Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o novo Samsung VL Infinity S5, o monitor ultrawide que promete ser uma ótima opção para quem busca produtividade e design elegante. Lançado em março deste ano aqui no Brasil, ele vem com várias especificações interessantes para o uso profissional. Será que ele é tudo o que promete? Vou te contar tudo sobre o design, a qualidade de imagem e as funcionalidades e também os pontos positivos e negativos deste monitor. Então meu amigo, minha amiga, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vem comigo para mais um review completo aqui do seu amigo Kevin Smith. Começando pelo design, o VL Infinity S5 segue o padrão da Samsung com um visual moderno e discreto. As bordas são finas nas laterais e na parte superior, dando um visual mais limpo e elegante. A parte inferior tem um pouco mais de espessura, onde fica o logo da Samsung. Os botões em forma de joystick para a navegação dos menus ficam logo abaixo. O monitor tem um display plano e fino com apenas 36.4mm de espessura, sem contar a base. Ele pesa cerca de 4,9 kg já montado, o que facilita bastante na hora de movê-lo de um ambiente para o outro. O suporte em V é centralizado e permite apenas ajuste de inclinação, que é um pouco limitado, especialmente para quem gosta de mais controle sobre a posição do monitor. O monitor, infelizmente, ele não possui um sistema de encaixe por clique, que torna a montagem um pouco mais complicada, já que requer o uso de parafuso. Por outro lado, se você quiser montá-lo na parede, ele é compatível com o padrão VESA, o que traz mais flexibilidade no setup. E para deixar o visual mais organizado, o monitor também tem uma alça emborrachada para prender os cabos e manter tudo ali bem arrumado. Sobre conectividade, o VL Finite S5 vem com opções de conectividade muito interessantes. Temos duas portas HDMI 2.0, uma DisplayPort, um USB de serviço para atualização de interface e uma saída de áudio P2. Além da entrada proprietária de energia, infelizmente, ele não vem acompanhado de um cabo DisplayPort nem de um controle remoto. Uma das funcionalidades mais legais desse monitor, pessoal, é a possibilidade de conectar duas fontes diferentes ao mesmo tempo. Seja duas dispositivas via HDMI, ou um HDMI e outro no DisplayPort. Ele permite fazer uso por meio de Picture-in-Picture Keep, onde a tela principal fica maior e secundária em um canto, ou pelo Picture-by-Picture, que divide a tela ao meio. Isso é perfeito para quem gosta de acompanhar diferentes tarefas ao mesmo tempo, como trabalhar de um lado, enquanto consome notícias e entretenimento do outro. Sobre telequalidade de imagem, que é um dos principais sites do VL Finite S5, ele vem com um painel de 34 polegadas no aspecto 21x9. A resolução é Quad HD, que proporciona uma ótima definição de imagem, principalmente para quem trabalha com edição e precisa visualizar ali muitos detalhes. A taxa de atualização de 100 Hz também ajuda a tornar a experiência de uso mais fluida, especialmente ao navegar e ver vídeos. No entanto, essa taxa de atualização não é o suficiente para agradar gamers mais exigentes, principalmente em jogos de ação rápida. O tempo de resposta de 5 minissegundos e o tipo de painel VA resulta em um leve efeito de ghosting em movimentos rápidos, que pode ser um problema se você pretende usá-los para jogos competitivos. A tela tem um nível de brilho máximo de 300 nits, que é suficiente para a maioria dos ambientes internos. E o tratamento de reflexo é muito bem-vindo, evitando que o monitor se torne um espelho quando a luz direta. No entanto, por ser um painel plano e não curvo, ele perde um pouco em imersão, especialmente nas cordas, e as cores podem distorcer um pouco quando vista de ângulos laterais. O Vialfinity S5 não conta com um sistema operacional integrado, como o Tizen, então ele não tem suporte para aplicativos de streaming de forma autônoma. Apesar disso, ele oferece algumas opções de configuração acessíveis pelos botões direcionais, um ajuste de brilho, contraste, nitidez e cor. Além do modo jogo, que otimiza algumas definições para melhorar a experiência durante os jogos. Para quem usa placas MD, ele tem suporte ao FryCynic, que ajuda a sincronizar a taxa de atualização e diminuir problemas de latência. Já os usuários de NVIDIA podem contar com o VRR via DisplayPort. O monitor também traz alguns recursos voltados para a economia de energia, como o sensor ECO, que ajusta brilho conforme a luminosidade do ambiente, e o temporizador ECO, que desliga o aparelho após um tempo de inatividade. Esses recursos são ótimos para quem quer economizar na conta de luz e ter um uso mais sustentável. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. Um design cine moderno, que combina com qualquer ambiente e ocupa pouco espaço. Segundo ponto. Tela ultrawide de 34 polegadas com resolução Quad HD, que é ideal para a produtividade e edições. Terceiro ponto positivo. Opções de conectividade, incluindo HDMI, DisplayPort e suporte a duas fontes simultâneas. Quarto. Tratamento antirreflexo, que é ótimo para evitar incômodos e ambientes bem iluminados. Pontos negativos. Falta de ajuste de altura no suporte, o que limita a ergonomia, efeito ghosting, presente em movimentos rápidos devido ao painel VA, e o tempo de resposta, a ausência de sistema operacional integrado, que impede o uso de aplicativos de streaming diretamente no monitor. Mas enfim, no geral, o Samsung VL Finch S5 é uma excelente opção para quem busca monitor ultra-wide para produtividade, com um design elegante, boa qualidade de imagem e recursos que facilitam o uso no dia a dia. Porém, se você é gamer, exigente, ou busca um monitor mais imersivo, talvez seja melhor considerar algumas outras opções. Para te ajudar a economizar, caso você decida adquirir o VA, o VL Finch S5, vou deixar o link de referência com o menor preço dele aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Para ter qualquer dúvida, estou aqui para te responder. Obrigado por assistir. Eu vejo vocês no próximo vídeo.